Usuários de crack contam com uma rede de atendimento oferecida pelo governo para buscar ajuda e a família tem papel importante no auxílio a essas pessoas. Os serviços vão ser ampliados como parte do programa crack é possível vencer. Centros de atenção psicossocial, unidades de acolhimento, consultórios na rua e leitos em enfermarias especializadas são alguns dos serviços do governo que oferecem ajuda a usuários de crack e outras drogas. Como esses pontos de atenção fazem parte de uma rede do Sistema Único de Saúde, ela vai ter o acolhimento necessário e caso ela não consiga resolver o seu problema específico no local, ela vai ser orientada nesse local para dar um centro de atenção psicossocial, se for o caso, ou algum outro tipo de atenção à demanda que ela está necessitando. As equipes do consultório na rua prestam atenção integral à saúde da população que está vivendo fora de casa. Profissionais de várias formações desenvolvem ações em conjunto com as unidades de saúde. Uma equipe da atenção primária que leva à saúde a população em situação de rua. A gente busca colocar esse usuário em contato com o SUS, porque por algum motivo eles não buscam, não acessam, então a nossa equipe vai até eles. Esta mulher de 25 anos foi atendida pelo consultório e iniciou um tratamento para dependência de crack. Foi a equipe que me ajudou bastante, me acolheu, fez consulta, marcou pré-natal, coisa que eu não fazia no início, mas estamos aí, é uma equipe valente. Os Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas 24 Horas são um serviço específico para pessoas dependentes de álcool, crack e outras drogas. Oferecem atendimento à população, realizam o acompanhamento clínico e a reinserção social dos usuários pelo acesso ao trabalho e lazer. A participação da família é parte do tratamento. É um espaço para a própria família, um espaço para o usuário e um espaço de reconstrução das relações afetivas nesse núcleo que é fundamental no suporte da pessoa. O jovem de 26 anos, usuário de crack desde os 21, começou um tratamento no CAPES esta semana. Ele conta que já percebeu melhoras e elogia o trabalho do centro. O CAPES é o seguinte, o CAPES realmente que o programa funciona, né? Tem o pessoal que atende bem, tem acompanhamento psiquiatra, psicólogo, enfermagem, terapia ocupacional e tem as oficinas também que é para manter a gente ocupado durante todo o dia. Eles tratam a gente bem, né? Aquele sorriso no rosto, a recepção calorosa. E eu gosto daqui, não sei, eu gosto. Eles tratam a gente muito bem. Esses instrumentos vão ser ampliados. Existem 78 consultórios na rua em funcionamento. Até o fim deste ano, devem ser 164. Na rede nacional, 37 CAPES, Centros de Atenção Psicossocial, estão em funcionamento. Na rede de municípios que aderiram ao programa, até o fim do ano, 114 devem estar atendendo a população. 2.167 CREAS, Centros de Referência Especializados de Assistência Social, integram a rede nacional. Até o fim de 2013, 333 vão complementar a rede municipal. Existem também 36 unidades de acolhimento adulto na rede nacional e, até o fim do ano, 99 devem estar funcionando na rede conveniada. Os leitos em enfermarias especializadas já são 581. Até o fim de 2013, com as cidades que aderiram ao programa, vão ser 1.050. A gente vem intensificando nos diversos municípios, principalmente aqueles que estão e que pactuaram a adesão ao plano CRAC, um aumento significativo de pontos de atenção da rede de atenção psicossocial. E a gente vem verificando o plano, o programa CRAC já tem três anos e a gente vem observando claramente um aumento significativo de pontos de atenção na rede SUS. O programa CRAC é possível vencer lançado há dois anos, prevê investimentos de 4 bilhões de reais. As ações são desenvolvidas em parceria com estados e municípios e têm o objetivo de aumentar a oferta de tratamento e atenção aos usuários de drogas, enfrentar o tráfico e ampliar as atividades de prevenção ao uso de entorpecentes.